Bom dia! Como é que você tá? Você tá bem? Já bebeu sua água hoje? Não sabe? Exatamente! Seja bem-vindo para mais um compilado, dessa vez compilado... Não sabemos! Então já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva! Ativa os sininhos das notificações! Se você não te ativar, você tá errado! Já diria, Carlos Miren. Pode ser que nesse compilado tem alguns vídeos repetidos, mas vou dizer uma coisa, tem um vídeo extra! Isso nós sabemos! E eu queria te convidar também para votar em mim no prêmio iBest para youtuber do ano. Vou deixar o link aí na descrição, tamo concorrendo aí. E vamos que vamos para essa bagaça, hein? E eu queria deixar outra vez para vocês, aqui de segunda a sexta começamos lives às oito e meia da noite, até sempre que Deus quiser! Queria avisar isso para vocês, para a gente ter uma audiência bem bacana, para a gente fazer umas lives bem topper! Então chega de enrolação, bora para o não saber, porque jamais saberemos mesmo! E é isso aí! Uuuuh! Ai, eu dormi mal demais! Que horas são? Não carregou, eu preciso carregar! Ai, por que que tá molhado? Ai, 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 ai! Acho que eu ia comer alguma coisa! Ah, que... Uh, tem pão e leite! Ah! Pelo menos tem pão! Só vou mexer no celular! Caramba! Caramba, não 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 não, nono não não, Cleitinho pico cacacá Cleitinho pico cacacá Cleitinho pico cacacá Cleitinho pico cacacá Aliás, você faltou hoje teve prova! Tá reprovada! Então, que nasce um vilão? Vários vilão de anime e são lendário Barba Negra Cunadara Dio Black Note Não, essa música O que que tá acontecendo? Que não sejam O que que é isso? Somos do culto do Skibit Toyin Se quiser fazer parte do culto Skibit, inscreva-se Eu represento uma camada da população que olha para isso e diz Por quê? O Skibit não precisa de sentido O Skibit só precisa da alma E de um toalete Não, 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 não tem sentido Remédios Ó, um monte de vocês tem razão Não pode privada em cima do sofá Pula seu culto, pai Imagina não sair da privada e só ver TV Colocando aparelhos Para que a bosta vai respirar Ei, mãe, o que que é isso? Como é que tem tudo mundo na privada? Se cagaram? Venha para o culto De curto, a vó entende Culto dos Camerabéns Se inscreve para participar Eu escuto um vídeo só Destruir Skibit Toyin Esse vídeo está top Boa tarde, sou Carla, babá Olá Olha, bom salário Onde? O que? O que está acontecendo? Você se candidatou para babá Para fazer o que mamãe faz Mas será que está realmente preparada para isso? Mas do que você está falando? A mãe do Matheus Erd me deu uma ideia E eu irei seguir Vamos começar Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Isso é tortura Isso é o saco, né? Mãe, mãe Que é criatura? Ok, complete Na volta a gente Não compra? Digo, compra Agora, reações Mãe, mãe, minhas notas 2 em que artes 1 em história 0 em português 10 em qualquer coisa? O que? Última etapa Sabe usar isto? Sim? Atinge aquele álbum em movimento Ative os seus instintos Ótimo Consegui Agora explode a terra Oi? Explode a terra Tipo assim O que foi isso? Vamos, exploda Mas como é que é? Não tem como Ok, então Entramos em contato Obrigada Explode a terra É o min... Pequeno Clayton Já conhecia a sua habilidade De guardar roupa na cadeira Mas isso aqui já é passado os limites A moça moderna Guarda as roupas Voltar de castigo até o final de bocundum Não sei uma porcaria Essa foi a chinelada mais injusta Que eu já tomei Não aceito isso Doutor, quero voltar no tempo Eu sou Carlos Doutor da máquina do tempo Por motivos de roteiro E pequeno Clayton O que quero fazer? Arriscado Não se pode alterar um evento canônico Eu preciso tentar Abaixo mesmo O que? Consegui Droga Dessa vez não O que? E pra garantir É tiro Agora sim Querida, precisa de chinelo? Aqui ó Pare mãe Eu sou ele do futuro E chineladas não resolvem nada Vamos parar essa guerra Com o tururu Discurso com o tururu Me arrependo Toque da Samsung Alô? Oi mãe do Clayton Por acaso você não viu meu chinelo por aí? É que eu joguei forte demais Ah sim, tá aqui Eu não sou eu que lava a louça No dia que eu morrer Vocês vão dar valor Agora eu sei o que é ser mãe Não 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 A coceira Lá no pescoço No nariz Ô Clayton A mamãe mandou ver se você já lava Lá no alô Não tem mãe Não tem mãe Não tem mãe Eu creio que você está impulsionada Não, sua besta Eu estou com coceira Ah, coceira? Ué, se coce Não, não dá Minha mão está cheia do sabão Ah, e onde é que está coçando? No pescoço No meu nariz Não Agora bem no centro do meu chulesco Onde? As minhas profundezas Não sei se quero saber O que está acontecendo, hein? Ai, mãe, eu estou cheia das coceiras Por isso que eu estou cheia das camigas Entendi Solução é simples Claudinho, tá Que inseticida dele Tá bom, hein? Não, não, mãe Deve ser alergia Sou alérgico a lavar a louça Ah, grafinha Até parece Nem existe isso Alérgico a esponja Não, não, não Ah, isso não é alergia a louça, não Isso é alergia a responsabilidade Deve ser grave, mãe Até o chulesco dele está coçando Quem? As profundezas Quê? Coceira, coceira Paulo, tá, Claudinho Vai lavar a louça, vai Ai, mas se um chulesco se contaminar Mais um A desse chulesco E eu acabo com ele Ai, tá bom, tá bom Coceira, coceira Ganhemos Ai, obrigada pela visita, tia do Claudinho Eu adoro fazer visitas de domingo E ficar várias horas Tá gostando da visita da tia? Triste, enfiar um garfo no meu olho Já tenho um escolhido Oi, Claudinho? Ô, mulher, mas chega a liga com o frio Dá licencinha Ei, Claudinho, você não pode falar essas coisas Mas ela me perguntou É, mas às vezes não fala a verdade Pra não machucar as pessoas Ah, você quer que eu minta? Não, não falei isso Então eu digo a verdade? Sim, mas não O que queres de mim, mulher? Tá, pode mentir Ah, a gente tá ficando tarde Acho que eu já vou indo mesmo Imagina, menina Pode ficar mais um pouco Ah, tá bom Ai, tô pensando Se eu dou um iPhone pro meu filho É, minha mãe também vai me dar um Sim Ai, que ótimo Sinto que eu sou muito dura com ele Vou até pedir pra ele parar de lavar a luz Imagina, menina Minha mãe também tem a mesma mentalidade O quê? Isso aí, tia iPhone é legal pra tirar foto, né? A mãe tem planos pra viajar com a gente Menina, excelente ideia Até mandar aqui no grupo da família Onde tudo é oficial Tia, não escuta ele Tudo que ele tá falando é mentira Mas mãe Sim, você me ensinou que é feio mentir Sim, sua mãe jamais deixaria isso É melhor contar a verdade Jamais machucaria com a mentira Mãe do Claudinho Ele sempre foi esperto assim? Tudo depende do ponto de vista Clitinho, não tem ponto de vista Por quê? Jogar teu irmão num buraco No meio da sala é errado Mas seja bem Quanto aos sentimentos do buraco Tira o Claudinho daí Arruma esse buraco E assume que tá errado E acabou Quer saber? Começar a somir quando eu tô errado Cheiro de fumaça O que que... Olá, mãe O que é isso? Temo que queimar os erros presentes Pra não ter os erros futuro O poder de assumir que possa estar errado Quê? Mas e os panos? Destruídos Panos não serão passados para erros E o resto? É o shooter Onde ninguém assume que está errado Algo com gás Porque pra quê? Ah, e o que que é aquilo? E os de mãe? Você também não erra? Somente uma vez eu ri A vez que eu achei que estivesse errado Ai, tua bonita Honestona A última traquina da passatempo Nunca errou Você tá errada, mano Eu sou o Carlos Miran Eu jamais errei Eu tô dizendo que você tá errada Você tá errada e acabou, mano Acabou Eu sou mãe E jamais vou admitir que eu tô errada Você tá errada e fala coisas falsas? É a Pabla Marçal? Afaste-se aí, mano Isso requer um especialista Quem tá errada e fala o quê? Ah, o quê? Errei Acabou Truque diferenciado Funciona, mano Tá na lei E se você tá... Ai, que boba Eu vou te falar Você tá errada Cleitinho, dormi agora Já vai a parte dessa aqui no Fortnite Você tem 5 minutos Ai, de você se não tiver desligado Ah, só mais 5 minutos Finalmente cheguei em 2024 Cleiton, eu vim te impedir O que é você? Eu sou você de um futuro distante Daqui a 6 minutos Não, como é que eu tô mais velho daqui a 6 minutos? Esse é um roteiro de vídeo culto Nada faz sentido Escute o que vai acontecer A mãe vai chegar e ver que você está jogando Ah, Cleiton Oh, my God E quando ela for chinelar, ela pisará em Lego Ah E no momento de dor e sofrimento Ela vai lembrar que a mãe é segunda-feira E vai ter que acordar cedo pra trabalhar Ah E o que vai desencadear Mamãe muito mais pistola E ela vai se transformar no Godzilla Peraí, peraí Godzilla? Tipo cabelinho loiro e camiseta roxa? Exatamente Ah E ela então destruirá tudo E nos restará viver debaixo da terra Estilo Fallout Que viagem Tô te falando, menino Então só uma coisa a ser feita Pronto O que você fez? O que devia ser feito? Cleitinho God Manzilla Mas como é que? Ué, pediu pro roteiro É nóis Você me desligou, é a minha segunda Posso morrer em pá Feriadão, no joguinho Ô, saco Anúncio chato E pra fechar isso? X Miserável Do Flamingo? Não Eu sou cara do X do Anúncio Eu sou o Intocável Victor tá no estóxico Vou te fechar I Na verdade, você clicou no anúncio Nani ah! quantos anúncios!!! E você pode até me fechar, mas eu voltarei por 15 segundos ou mais E cardiop kamakz PEIM DEMOS SUPREMOS Pai Pei, porque o Goujo jamais vai voltar pra vida.... eu vou te matar Como é amigo... USED NOTOut Ah, saudade, Sukuna. Agora, Yowik Tenkai. Moriu Kujo. Quantidade ilimitada de pessoas em negação pela morte do Gojo. E por último, amplificação de vetiço. Azul, reversão de vetiço. Vermelho, vazio. Roxa. O Gojo vai voltar à vida. Ele morreu, mas vai passar bem. Jeje Kutami, essa janela pode alcançar, então faça o que é certo. Mas, pai. De castigo até o Gojo reviver. Então, pra sempre? Por que fez isso, Yuda? Vamos, Claudinho, abra a boca. Não quero, mas tem que ser doente. Ah, mas Claudinho, você que tá doente é pra você ficar bom, filhinho. Qual que é a lógica? Tem que me torturar pra eu ficar bom, os remédios estão errados. Ah, então olha, aviãozinho. Não serei tapeado neste genjutsu. Tá, tá bom, depois eu tento. Baca, eu consigo prever seus movimentos. O que vai acontecer agora? Ela tentará executar os mesmos movimentos que viu naquele vídeo. Em que a mãe tapeia o filho pra tomar remédio. Uma pena que ela não percebeu que ele estava perto. Aí vem a Claudinho, quer tomar um todinho? Nham, nham. Little Todd? Tá bom. Tem que voar aqui. Deixa que eu furo. Obrigada pelo Todd, mãe. Gosto diferenciado. Filhinho tolo. Mal sabia que eu já coloquei o remédio dentro do Todd. E propositalmente deixei que ele notasse a tática que eu estava observando. Pensou que ia me enganar? Agora vai beber do próprio remédio. Literalmente. Terminou. Ah, filhinho, depois o remédio. Ganhemos. Pessoal, atenção aqui, quero que todos deem boas-vindas à nossa aluna nova, a Carlânia. Opa. Salve aí. Oi. Vem da privada pra pública, vai falecer. Hoje o cabelo dela tem mais qualidade que o meu. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Seguinte, Carlânia, vou te passar a visão da escola, viu? Tá, não. Ali é o comércio. Não pode, mas se quiser pode. Tua internet, minha felicidade. Legal demais. Ali é a área de jogatina. Com churrasco, às vezes. Compre aí, mano. Mais oito. Tu vai ver na saída, hein, mano. Ó, pica aí aqui, hein? Não tem menino, hein? Ali é o grande trabalho da coordenação da escola. Sem problema aqui, isso tá tudo normal. Alguém help. Só brincando. É o fim do mundo. E ali é a divulgação da Carlos Peça de Teatro. Dia 25 desse mês. Informação tudo no comentário fixado. Super legal demais. E é isso. Alguma dúvida? Aqui tem ridículo imperial? Imperial não. Ridículo sim. Entendi. Graticida. Ih, não vai sobreviver. Professora, minha mesa está em chamas. Professora, roubaram as canetas que eu roubei. Professora, roubaram o meu cabelo. E a lógica do roteiro? Quem que fez isso? O Cleitinho ensina a Carlânia. Lula não vai sobreviver. Do perigo. Carlânia, miserável. Pessoal, feriadão. Tem luz do almoço ainda. Então, quem vai lavar? Como não morreu? Comigo não morreu. Tá, então o Cleitinho. Não, não dá. Já falei comigo não morreu. E aí também falei. Tá, então vocês. Para com essas brigadeiras. Ah, mas que tipo de efeito especial é este? Tchum, tchum, tchum. Não olha pra mim, mano. São só um efeito especial contratado. Eu sou Carlos, advogado. E ele tem razão. Você não poderá tomar nenhuma ação. Mas como assim? Após falarem comigo não morreu, eles se livraram de qualquer atividade. O último que não falou é quem irá realizar a atividade. Ou seja, você. Ah. Mãe, tô com fome. A comida tá... Comigo não morreu. Mãe, mãe, você levou. Comigo não morreu. É, querida, você... Comigo não morreu. Mas eu nem falei o que era. Mãe. Ela... Enlouqueceu com o poder. A risada da loucura dos animes. É comigo não morreu. Mas por que faz isso, querida? Vocês só colocaram as regras. Eu sou a seguir. E me livrei de qualquer obrigação. Mãe. Ah, 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 Carlos, advogado. Ela tem razão. É a lei. Ganhemos comigo não morreu. Leitinho, ó. Leitinho. Que foi, mãe? Achuiva. Que foi, mãe? 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 Oi, onde é que você vai? Ué, vou voltar pro quarto. Eu te chamei aqui por um motivo, mocinho. Ah, tá. O que é, então? É sobre... Se você... Se você... Você... Mãe! Oi, o que você quer? Você me chamou. E com essa demora toda, até o One Piece já acabou. Ah, tá. É, queria te perguntar se você se lembra... Ah, lembra? Lembra... Lembra o quê? Só saindo no Facebook? Tirar carne no congelador? É, sim. Sim, o quê? Não. O que foi, mulher? Se gritar comigo de novo, tá de castigo até o uno. Não destruir a amizade, hein? Eu entendo onde. Não te chamei à toa? Sim, então o que é? Ah, esqueci. Depois eu falo. Ah, lembra o que era. Pra você sair um pouco desse celular. Só fica com a cara enfiada aí. Seu pai e eu estamos decepcionados com vocês dois. É, é, decepião. E eu já perdi as contas de quantas vezes vocês já botaram fogo no meu quarto. Onde o estado disso? Exatamente, filhos. Estão de castigo até o seu madrugue pagar os 14 meses de aluguel. E até o Alanzoga ter dicção. É, isso aí. Tá. Tá pronto. Filhos, não vai dar nada. Sua mãe tá num dia ruim e vai passar, tá bom? Mas eu não vou ganhar com o pai. Podem ficar tranquilos. Queimaram meus lençóis. Ah, mas queimaram os lençóis também? Então estão de castigo até o Ace não ser um Duned. Limpem lá depois. Sua mãe tá exagerando. Aquilo não foi nada. Pode deixar que depois eu converse com ela. Agora ela tá brava. Quem tá brava? E esses castigos? Que castigo? Pegando leve com eles. Mas agora você vem cá. Ai, puxou de orelha é a pior coisa. Querido, o que eu vou fazer? Se deixar menos frouxo, você é fraco. Lhe falta a responsabilidade. Não. Não. Será que o pai tá bem? Eu não sei, bolo. Vocês aí, tratem de limpar a bagunça e tacar em quarto. Opa, meu. Depois eu vou querer o banheiro lavado, a louça lavada, o gato lavado. Ah, melhor pai e mãe. A minha bonitinha, que coisa mais linda. Ai, que coisa mais... Não, mãe, vamos embora. Você tá fazendo sua vozinha pra animaizinhos. Valdinho, vocês não reclamam, né? Animais diferentes. Vamos embora. Ah, tá bom. Tchau, tchau, parente que só visitamos às vezes. Tchau. Uh, até que enfim chegamos. Ah, sim. Você tem que parar de reclamar quando a gente visita os parentes só algumas vezes. Cleitinho? Calpearam-me. O que aconteceu? Mas o que? Gaterson? Olá, humana. Mas o que você tá fazendo? Não percebes la razón? Por que você tá falando espanhol? Gato de buetas é mi señor. Então, você diga o que eu tô fazendo. Eu, eu posso explicar. Não há explicações. Tu me traíste. Mas era um cachorro. Não importa. Tu me traíste com o meu inimigo mortal. Mas eu gosto mais de você. Eu sou tristito e cornito. Irei me vingar-te. Não, não. Você não pode fazer isso. Miau, miau, miau. Tá, tá, tá. Espera, eu faço tudo. O que você quiser. Tudo? Querida, por que saímo de casa? Não interessa. Casita está checito. Miau, miau, zemo. Desânimo, desânimo. Eu tô sem vontade. Eu tô só o tururu. Me falta o balanço. Eu tô só o time do santo. Derrotada. Mas pessoal, que baixa estral é esse? É ele, mãe. Ah, ah, ah. Eu sou Carlos domingo à noite. É que bom que vocês estão amando. Verdade. Ai, que preguiça. Calma, que tem mais. Primeiro eu vou acabar com você. O que? Carlos, fim de semana. O que é esse? Não, porque eu volto depois. E morreu. Por enquanto. Agora venham minhas crianças. Jutsu, eu dei invocação. Carlos, segunda de manhã. Segundo. E a metê. Carlos, isso é na escola que você ainda não fez. O que vai fazer? Bom dia, turma. Tortura. Carlos, transporte público votado e com idosos indo pro popatempo. Olá. É verdade, né? Mãe, explode a terra. Não dá vontade de fazer nada. Muito bem, agora me aproveitem. Eu ai, eu ai, eu ai, eu ai, eu ai, eu. Não. Perde... Deixa o like e se inscreve pra semana ser boa. Perdemos demais. Claudinho, tá tudo bem? Deixe-me, mãe. Estou sofrendo. Meu filho, emo? Doutor, diga-me. Meu filhinho está virando emo? Eu sou Carlos, médico. E será necessário realizar alguns exames. Vamos lá. Jovem, qual é o seu nome? Claudio Fresno Pit Dark. Minha moça. Veja, cores claras. Cores claras, sai. Chorei do choro. Por que emo? Por que não, Nemo? Quem é seu mestre? Bandinha, é tudo pra mim. Não há dúvidas. Claramente, ele virou emo. Não, como é que eu não vi isso? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. O que eu posso fazer, doutor? Ele terá que gastar essa emoção saindo com os grupinhos, indo a shows e chorar nas horas vagas. E por ele ser de menor, ele precisará de um acompanhante. Então eu vou virar... Ema? Sinto muito. Pode chorar, de verdade. Não. Ganhemos. Vamos Wäh ostrão.